E aí galera daqui XTV, meu nome é Rude Clay Romeu, estou aqui em Tubarão, Santa Catarina, vou estar ensinando a Malabra para vocês, aqui no Agela Crew, vou ensinar para vocês o Crutch Grind. Bom, o primeiro passo aí, para vocês estarem aprendendo o Crutch, o jeito mais fácil de aprender é quando você vem de back para o caixote, quando o caixote está nas suas costas, o truque vai ser uma manobra que vai ser de lado, cravada com o truque da frente, você vem exatamente com os pés arrumados, perfeitos, jogou o pé do caixote, vai para o óleo suave, tenta cravar, jogar o corpo para frente, quando essa perna cravar, dá uma aliviada nessa perna de trás, deixa escorregar, para sair é simples, basta você tentar aí, se esforçar, o Crutch é uma manobra simples de estar sendo aprendido aí, bem fácil, bora lá, vamos tentar o Crutch Grind. Bom, para depois que você aprendeu o Crutch aí, dá para aprender várias manobras com o Crutch, para a gente mesclar, dá manobras de sair, no dela. Bom, o Crutch dá para variar bastante, depois que vocês aprendem a manobra, vai ficar bem legal, a evolução aí, o Crutch é uma manobra bonita, style, para mandar em caixote, e é isso aí galera, espero que vocês evoluam com essa manobra, valeu, paz! O que eu vou falar agora? Sou o Hoodplay, cara. É, deixa essa entrada aí, o que se vira.